A maior campanha de fé de todos os tempos. Muito bem, nós estamos aqui juntamente com o Sr. Obispo Júlio, todos os pastores de Portugal. E eu pedi a permissão para este momento para falar acerca deste ano de 2014. Porque nós sabemos que existem anos na vida de uma pessoa que muitas das vezes passam despercebidos. Existem situações em que a pessoa enfrenta, passa ou vive e que ela fica se perguntar por que eu estou a passar por esses momentos difíceis. Mas em contrapartida existem também anos que são especiais, datas que são especiais, dias que são especiais e situações em que a pessoa jamais esquece. Nós estamos a nos preparar para a maior campanha de Israel da história da Igreja Universal do Reino de Deus. E é exatamente por isso, Bispo, nós cremos que este ano de 2014 será um ano marcante. Afinal de contas, ninguém esquece, por exemplo, o ano em que nasceu. Ninguém esquece a data do seu casamento. E ninguém vai esquecer este dia 13 de julho de 2014. Ninguém vai esquecer este ano, porque além de ser o ano da inauguração do Templo de Salomão, será o ano da transformação da vida desta pessoa. E nós estamos aqui a representar todo o povo da Ilha da Madeira. Você da Ilha da Madeira que está a nos acompanhar, saiba que este ano de 2014 é para marcar a sua vida. Este ano, Bispo, é para que esta pessoa tenha nos seus caminhos o extraordinário. Mas isso vai requer dela também que ela faça o extraordinário. Pois sim. Veja, e eu repito, que o Senhor Jesus já deixou claro há dois mil anos atrás. Se você e eu fazemos o que é comum, ainda que seja para Deus, não esperemos recompensa divina. Porque o comum, todo mundo faz. Deus, devemos esperar a recompensa humana. Agora, quando você e eu fazemos o extraordinário, vamos além do pedido, além do esperado, além até do prometido, então Deus, Ele faz o extraordinário. E disse Jesus, a nossa recompensa virá do nosso Pai Celestial. Quer dizer, se a pessoa precisa de algo que aqui na Terra não foi possível acontecer, então virá dos céus. Pois Deus trará dos céus a resposta, porque subirá aos céus o sacrifício dela. A verdade é que quando a pessoa sobe no altar, ela vai ao encontro de Deus. Você sabe que Deus está em todos os lugares, porque Ele é onipresente. Mas Deus, Ele só desce em um lugar. E este lugar, em todo o universo que Deus desce, é o altar do sacrifício, onde há um encontro entre o sacrificante e o realizador. A pessoa sacrifica e Deus o realiza. Não há outro lugar. Por isso, nós temos visto e acompanhado milhões de casos verídicos de pessoas que deram a cara nos meios de comunicação nesses 37 anos, provando a diferença entre antes e depois, que sacrificaram, que foram para o altar e ficaram cara a cara com o Criador, com o Todo-Poderoso, e as suas vidas foram transformadas radicalmente. Inclusive, bispo, a gente tem essa certeza e está aqui para determinar. Eu sei que os envelopes já foram consagrados, apresentados a Deus, mas eu pediria ao Senhor um favor, apenas que colocasse as suas mãos sobre esses envelopes aqui. E eu tenho a certeza absoluta que você aí do Funchal, da Ilha da Madeira, você que toma posse dessa arca, esse ano de 2014, vai marcar a sua vida. Nunca mais, bispo, essa pessoa vai esquecer do dia 13 de julho de 2014 e desse ano, que vai mudar a sua vida. Pois nunca mais ela será a mesma. Jamais. Só depende de você. Nós estamos aqui em estúdio, juntamente com sete pastores, e agora também lá no altar do Funchal, estão em número de sete. Vocês podem ver agora imagens em direto do pastor Jorge com a sua esposa e com os pastores e as suas respectivas esposas. Nós vamos clamar, agora mesmo, somos milhares de pessoas em toda a Europa e, por que não dizer, nos 176 países onde estamos estabelecidos. Nós vamos dar aqui as mãos. Deus, em nome do Senhor Jesus, assim como os teus servos no teu altar, desde a Ilha da Madeira, estende as suas mãos em direção a esse telespectador, a este ouvinte, a este membro do Centro de Ajuda aqui em Portugal, na Espanha, na Itália, na França, na Suíça, em Luxemburgo, na Alemanha, meu Deus, na Europa inteira, nos continentes onde o Centro de Ajuda chegou e estabeleceu a tua casa, dando assim para mais de 176 países, nacionalidades diferentes, terem a oportunidade de te conhecer, de saber qual é a tua vontade para a nossa vida. O Senhor quer realizar o nosso sonho, porque o Senhor entende a angústia, o Senhor entende a aflição de uma pessoa sonhar em se casar e nem sequer um namorado ter. O Senhor entende a angústia de uma pessoa querer prosperar, ter do melhor e nem talvez um trabalho, nem sequer um trabalho fixo ter. O Senhor entende o que é a pessoa sonhar em praticar um desporto, em viver uma vida normal, em trabalhar e nem sequer saúde ter. O Senhor entende o que é uma pessoa desejar ter uma família, estar unido com a sua família e nem sequer comunicação entre eles haver. Então, meu Deus, o Senhor sabe o que é o ser humano ser torturado, a sua vida ser um verdadeiro pesadelo. Tem pessoas que estão a viver um pesadelo, mas nós estamos aqui de mãos dadas, porque nós estamos carregando a arca da aliança. O Senhor fez a parte do Senhor e agora cabe cada um de nós fazermos a nossa por meio do nosso sacrifício voluntário, extraordinário, no dia 13 de julho, no teu altar. Meu Pai, nós iremos provar para o Senhor que nós cremos no nosso sonho, porque crer em ti, nós já estamos provando, clamando, buscando. agora, nós provamos que cremos no nosso sonho quando nós sacrificamos. E é por isso que nós estaremos, meu Pai, colocando dentro do teu coração que é o templo de Salomão, o lugar onde o Senhor disse que os teus olhos estariam atentos, meu Pai, os seus ouvidos também. Por isso, visita todas aquelas pessoas que têm vivido o lado contrário da vida, pessoas que têm sabido o que é trabalhar, mas não sabem o que é desfrutar. Pessoas que têm vivido, meu Pai, na miséria, que o Senhor vinha vesti-las de prosperidade, de sabedoria, meu Deus de bem-estar, que o Senhor faça o sobrenatural extraordinário. É neste ano de 2014 que nós veremos, meu Pai, o sobrenatural acontecendo, que o tempo seja incurtado e que num curto espaço de tempo aconteça o que em muitos anos não aconteceu, porque nós determinamos, meu Pai, a transformação total e completa. Esta pessoa que tem conhecido a dor e o sofrimento, ela conhecerá a realização dos sonhos. Porque nós ligamos aqui na Terra e está ligado nos céus. Esta pessoa que está a participar desta campanha de Israel, a maior da história da humanidade, porque somos milhões de pessoas em todo o mundo a sacrificar voluntariamente para Ti, Deus vivo. Pois o Senhor não precisa do sacrifício, mas nós sim precisamos chamar a Tua atenção, impactar o Senhor por meio da materialização da nossa fé, por meio do extraordinário. Então, meu Deus, que quando chegue o sonho desta pessoa ao Teu altar, no templo de Salobão, chegue a resposta à realização deste sonho. Pois entregamos em Tuas mãos a todos e você que crê, agradeça a Deus. Pode agradecê-lo aí agora no seu lugar. Pode enxugar as suas lágrimas e sorrir. Respire fundo. Olhe para mim, por favor. Preste muita atenção porque Deus, o Deus vivo, Ele ouviu o nosso clamor e Ele lhe dá um sinal aí agora onde você está. porque está escrito quando fizeres algum voto ao Senhor como eu já fiz e você também, teu Deus, não tardarás em cumpri-lo porque o Senhor, teu Deus, certamente o requererá de ti e haverá em ti pecado. Por que Deus requer de mim o cumprimento do meu voto, do meu sacrifício? Porque Ele quer realizar o seu sonho. Deus está mais interessado em realizar o seu sonho do que propriamente você em ter o seu sonho realizado. E por quê? Porque só mesmo através do seu sonho realizado é que Deus ficará em evidência, ficará provado que Ele existe porque Ele faz porque Ele faz o que a família, o dinheiro, os advogados, os médicos, os políticos, as religiões, as experiências não podem fazer. Então veja que não sou eu, não é o pastor, não é a igreja que requer o sacrifício da pessoa, mas sim a sua própria fé, a minha própria fé, é o próprio Deus que diz você votou, você pode cumprir com o seu voto, você sonhou, você pode sacrificar em prol da realização do seu sonho. Ele deixa bem claro que quando fazemos algum voto, quando prometemos algo a Ele, não devemos tardar em cumprir, pois certamente, ou seja, sem nenhuma falta, Deus, Ele vai requerer aquilo que a pessoa prometeu e caso não haja cumprimento, não haja fidelidade por parte da pessoa que fez o voto, nessa pessoa há erro. Essa pessoa vai continuar errando. Se ela erra com Deus, imagina com os outros. Vai continuar errando com o marido, com os filhos, com a administração da empresa, porque se você erra com Deus, imagine com aqueles que são imperfeitos. Então, que os erros acabam afastando. Deus não quer que você esteja se distanciando da realização do seu sonho, Ele quer que você o abrace. Mas se você erra com Deus, você erra também com o seu sonho. Então, não cometa o erro de fazer o voto e não cumprir. Você foi capaz de fazer o voto, você é capaz de cumprir, porque Deus é capaz de responder. Você que diz, eu tenho um sonho para realizar. Deus requer o sacrifício espiritual, que é a nossa obediência à sua palavra, que é a nossa crença nas suas promessas. Deus requer o nosso sacrifício físico, que é negarmos a nós mesmos, ao nosso eu, negarmos as nossas vontades, fantasias. E Deus requer o sacrifício material, o econômico, não que Ele precise, Ele não precisa de nada, Ele não precisa do sacrifício espiritual, nem do físico e nem do material. Mas quando nós o fazemos, ficamos na dependência dEle, materializamos assim a nossa crença. Como você, eu, que demonstramos a nossa crença no médico, no motorista, no piloto de avião. Demonstramos a nossa crença, inclusive nos políticos, quando votamos, quando pagamos algo, quando compramos algo, não é verdade? Pois sim. Portanto, temos que ser fiéis a Deus, seja fiel a Ele, porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. Foi Ele que gerou este sonho em você e é Ele que vai realizar. Então, por que Ele não realiza? Porque é você que tem que sacrificar, é você que tem que demonstrar que crer no seu sonho. Você diz, eu já creio em Deus, mas não é suficiente. Você tem que provar que você crer no seu sonho, gerando o seu sacrifício, se sacrificando. Então, faça isso e faça de boa vontade, porque é para a sua felicidade. Espero que vocês tenham entendido. Tenham todos um bom dia, fiquem bem e continue carregando a sua arca, porque Deus faz a parte dEle, quando eu e você concluímos a nossa. Até amanhã.